Oi gente, tudo bem com vocês? Então pessoal, no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês qual o produto que me dá um retorno melhor aqui na loja, né? Na verdade foi um inscrito aqui do canal quem perguntou, o Ademir Pereira, obrigada pela pergunta Ademir Ele perguntou, Line, qual o produto que te dá um retorno melhor, se roupas, cosméticos ou eletrônicos, né? Bom, vocês que me acompanham aí já sabem que eu tenho uma loja de roupas, mas eu vendo muita variedade também, vendo calçados Muita variedade, alumínio, eletrônicos, enfim, e hoje eu vim contar pra vocês qual a peça, qual o produto que me dá um retorno melhor, né? Então gente, roupas, eu diria pra vocês que eu vendo bastante roupas, graças a Deus Porém, não é o que me dá o retorno melhor, porque eu vendo muita peça de preço único, né? Eu não tenho loja de preço único, eu já tive, tá gente? Hoje eu não tenho mais loja de preço único, porém eu tenho uma parte aqui da loja que eu só tenho roupas de 10 reais, né? E vocês sabem, quem tem loja de preço único sabe, que essas peças únicas de preço único, elas acabam não dando um retorno de 100%, né? A maioria dessas peças me dá um lucro apenas de 50%, algumas 70%, tá? Essas peças de 10 reais, né? Então, tem outras peças que me dão um retorno melhor, óbvio Tem algumas peças que eu tenho 100% de lucro, claro, mas aí são as roupas melhores, né? São as roupas que não saem todos os dias, que não saem com tanta facilidade, né? Mas o que eu vendo bastante mesmo aqui são as roupas de 10 reais, né? São as de preço único, que não me dão um lucro bom, mas que com certeza saem, é o que mais movimenta a minha loja, eu posso dizer, né? Então, roupas não é o que me dá um retorno melhor Cosméticos, gente Eu até tenho alguns casos que eu tenho lucro bom, né? Porque eu pego muita promoção da revista Eu tenho uma pronta entrega aqui da Avon Da Boticário, da Natura E eu só coloco pronta entrega quando eu pego com preço bom Obviamente, né? Então, eu até diria que eu tenho Que eu até tenho um retorno muito bom, tá? Com os cosméticos também Mas, nada se compara aos eletrônicos, tá, pessoal? Eletrônicos, com certeza, gente Sem dúvida alguma, é o que me dá um retorno bem melhor, tá? Eu vendo muita, muita coisinha de eletrônico, gente Muita coisa mesmo, tá? Eu até tô organizando aqui um espaço pra colocar somente os eletrônicos E depois que eu montar, gente Tudo é depois que eu organizar, né? Eu vou estar mostrando pra vocês, né? Com certeza, tá? Num momento em que tiver tudo bonitinho Eu vou estar compartilhando com vocês, né? Tô pensando de fazer um painel, né? Um painel bem legal Pra colocar as coisinhas de eletrônico Bem organizadinho, bem bonitinho Que por hora tá um pouquinho bagunçado, né? Mas, assim que eu organizar, eu venho pra mostrar pra vocês Mas eu vendo muita coisa de eletrônico, gente Muita, muita coisa mesmo, tá? São muitas miudezas Todas as vezes que eu vou pra Caruaru Pra Feira do Paraguai Eu costumo comprar os eletrônicos lá na Feira do Paraguai, né? Lá tem muita variedade de preço também, tá, gente? Então, sempre que a gente vai Eu tô sempre trazendo, gente Coisinhas de eletrônicos Porque, graças a Deus, aqui na minha loja Tem muita saída, né? Tem bastante saída mesmo Eu agradeço muito a Deus Porque as pessoas vêm muito atrás, né? Desde Cabos Tive que dar uma pausinha aqui, gente Pra atender o cliente, né? Então, desde Cabos, gente A... A tudo, gente A teclado de computador A mouse A... Não sei, tem muita coisinha Eu não sei nem por onde começar A falar pra vocês Mas eu vendo caixinhas de som Vendo... Vendo carregadores Ai, gente Muita coisa Controles É... TV Box Enfim Tem muita coisa, né? Tem... Tem... Conversou... Tem muita coisa, gente Muita coisa mesmo Antenas Enfim, né? Muita variedade de eletrônico E essas coisas, pessoal Graças a Deus Deixam um lucro muito bom, tá? Pilhas Nossa Aquelas cartelinhas de bateriazinha Gente Aquilo vende muito E assim A gente compra muito baratinho, né? E o lucro é muito bom, né? É ótimo É maravilhoso Então, deixa A maioria dos eletrônicos Eu não vou dizer todos, tá? Mas uma grande parte Deles, né? Deixam lucro de 200% 300% Tem coisa que deixa até mais, tá? Mas aí depende Também não é tudo, né? Mas a grande maioria Deixa o lucro Quase que todos Deixam lucro de mais de 100% Isso é fato É certeza, né? Então, sem dúvida, gente Eu amo trabalhar com eletrônicos, tá? É bom O retorno é muito, muito bom mesmo E... Mas eu não trocaria, gente Se eu tivesse que trabalhar Só com eletrônicos Eu não trabalharia Porque eu gosto muito De trabalhar com roupas também Apesar de me dar um lucro Bem menor, né? Essas peças, por exemplo De 10% Mas é o que movimenta muito A minha loja aqui também Graças a Deus Eu tô sempre repondo Essas mercadorias de 10%, né? Então eu não deixaria De trabalhar com elas também, não Com cosméticos também, né? Eu também amo Trabalhar com cosméticos Enfim Tudo aquilo que eu trabalho Graças a Deus eu amo E... Enfim, gente Eu é somente Vim somente pra esclarecer isso Pro Ademir, né? E pra quem tinha Essa curiosidade aí também De saber, né? Então eu espero ter esclarecido Espero ter respondido aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo E é isso Um beijão e até o próximo vídeo E é isso